Começando o nosso desafio Tik Toker aqui na Virtus, olha só, Tik Toker, vai! Não tem isso aqui na microfone, não tem nada, o microfone tá aqui da TV do carro, desafio Tik Toker com o Pedrinho. Tá pronto? Desafio é o seguinte, você precisa falar de dois carros, prêmio carro SUV, carro pra família, em menos de 20 segundos, valeu! Corolla Cross GR, 23, 19 mil quilômetros, teto solar por 156,900, Frimo 2014, sete lugares, 2.4 por 2014. Ele esqueceu só o preço, gente, olha só, mas valeu! Quer saber as condições? Tudo mais, preço, tem que vir aqui na Avenida Cristiano Machado, número 2411, em qual loja? Aqui na Virtus. Tem que vir mais rápido que é o nosso desafio, porque esse não vende. Tchau!